Bom dia, meninas. Bom dia, meninas. Tudo bom, pessoal? Espero que sim. Que Deus nos abençoa, né, gente? Se você gostar desse vídeo aqui, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que ele me ajuda muito. Nossa, gente, esse ano eu tô muito frustrada com os meus Twinko. Nossa! Bem desiludida com eles. Olha isso daqui, gente. Esse daqui é o amarelo. Ó, olha só. Ele saiu tantas hastes florais, gente. Ó, duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro. Vinte e quatro hastes florais. Sabe quantas que vai florir? Eu acho que se juntar tudo é duas. Essa daqui é uma. Olha aqui, ó. Gente, vocês acreditam? Olha, abortou tudo, abortou tudo. Não sei se foi o vento, porque ventou muito. Não sei, gente. Não dá pra saber, ó. Olha isso, gente. Lembra que eu mostrei pra vocês? Estava cheio de flor? Pois é. Não vou ter florações de Twinko este ano. Gente do céu, que tristeza. Olha isso, ó. Olha que dó. Quer ver? Deixa eu mostrar. Olha isso, gente. E todo ano eu separo, né? Vocês sabem que eu, nossa, tenho muito cuidado com eles. Olha só. Tem adubo. Replantei ano passado. Tá muito lindo. Mas, gente do céu, não sei o que aconteceu. Abortou tudo, 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 tudo. Que tristeza, meu povo. Esse daqui é o vermelho. E eu não deixo eles juntos, que é pra eles não entrar em atrito, né? Pra não, ó. Esse aqui é o vermelho. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez flores. Gente, dez astos. Olha isso, que tristeza, ó. Que tristeza. Nossa, mas eu tô muito frustrada. Olha isso, pessoal. Ia começar a abrir, ó. Olha só. Eu não sei o que aconteceu, gente. Fez muito frio? Freis. Mas, todo ano faz frio. Esse tempo agora. Olha isso daqui, ó. Só essa aqui que vingou. Nossa, gente. É muito frustrante. Porque, o que mais flora aqui na minha casa, é os meus tuínco. Olha isso, ó. Ó, tá vendo? Gente do céu. E todo mundo adubado, todo mundo replantado. Olha. Não sei, gente do céu. É assim, a gente fica frustrado, porque... É uma coisa que a gente sabe manusear, né? A gente sabe a hora de replantar, adubar, regar. E eu com eles, assim, eu tenho muita, eu tenho muita floração deles. Muita, muita. Mas, olha isso, ó. É assim de, sabe? De doer mesmo. É, pois é. Então, gente, isso acontece. Com quem tem orquídea, isso acontece. É... Um ano flora e muito. Outro ano não flora. Mas, com elas, gente, eu nunca tive problema. Nunca na minha vida tive problema com elas. Tá muito frio? Tá. Mas, todo ano tá frio. E não foi só essa que abortou. Quer ver? Essa daqui, gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela. Ó, olha isso, ó. Essa daqui, ó. Tava vindo muitas hastes. Muitas hastes. Esse daqui é o meu ornitorrinco. Olha só, gente. Olha que cor mais maravilhosa. Ó. Tá vendo, ó? Até secar. Eles secaram, ó. Aqui tem duas hastes. Aqui também tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tudo seco, gente. Tudo seco. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Sabe assim, quando a gente fica bem frustrada? E ele veio com um monte de haste, gente. Mas, ó. Secou, ó. Tá vendo, ó. Tá sequinho. Ele veio com um monte de haste. E quando deu aquela garoa, esses dias atrás aí, eu tirei eles daqui. Como sempre faço. Não é porque eu tirei. Porque como os botões estavam quase abrindo, eu pensei, eu não vou deixar ali fora. Porque se eu deixar lá, não vai abrir. Eles vão abortar. Mas, meu Deus do céu, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Bem frustrada. Olha que dó. Dá muita dó, não dá? Ai, Jesus Cristo. Aí, tinha um ali, ó. Que tava começando a abrir também. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente, ó. Olha isso. Secou. Ó. Secou tudo, ó. Só ficou essas daqui pra abrir, ó. Esse aqui é o amarelo. Ó. Olha isso, gente. Não sei. Ai, meu Deus do céu. Não sei, não sei. Esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Esse aqui é bem pequenininho. Ó. Esse aqui tá com duas hastes. Mas, mesmo assim, tá feinho. Tá vendo, ó. Tá feinho. Não tá bonito. E é o lugar que eles sempre ficaram, gente. Sempre, sempre, sempre ficaram aqui dentro. Nunca tirei eles daqui, ó. Esse lugar aqui, quem me acompanha aí sabe. Eu nunca tirei eles daqui. Olha isso. Então, gente. É assim. Quem tem orquídea? Quem tem, ó. Uma hora vai se frustrar. Infelizmente. Né? Infelizmente. A gente vai fazer o quê? Ah, mas tinha que ter tirado eles. Não, mas aqui, ó. Aqui todos eles pegam todo sol da tarde, gente. Aqui todo mundo pega. Depois de uma hora da tarde, gente, é sol. Aqui é sol, tá? E eles precisam do sol. E todo ano eu mostro pra vocês, assim, flores lindas. Lindas, lindas, lindas. É terrível. Aqui tem um, ó. Eu nem vou pegar. Tá tudo seco. Tá tudo seco. Tudo seco. Seco, seco, seco. As folhas lindas. Mas aqui, ó. Olha isso. É assim. De doer o coração. Mas fazer o quê, né, gente? Faz parte. Faz parte da vida. A gente não quer. Mas... Aí, ó. Esse daqui é lindo, 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 gente. Esse aqui é o amarelinho. Mas... Esse ano não dá. Duro, né? É duro a gente aceitar. Mas não tem. Não tem como. Tá bom? Então, pessoal. Pois é. Fica essa dica aí. Um ano flore muito. Apesar que eu nunca tive problema com eles, né? Mas... É da natureza. Não é verdade? Mas que eu estou bem desapontada. Eu estou bem desapontada. Gente, fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz. Até qualquer hora. Um beijo. Tchau. Obrigado.